Tipo Sena de Nabela Tudo no rumo no rapão dela Tipo Sena de Nabela Tudo no rumo no rapão dela Ué bem sentando, tem mulher Vai fazendo a posista Ué bem sentando, tem mulher Vai fazendo a posista Tudo no rumo no rapão dela Tipo Sena de Nabela Ué bem sentando, tem mulher Vai fazendo a posista Ué bem sentando, tem mulher Vai fazendo a posista Tipo Sena de Nabela Tipo Sena de Nabela Tipo Sena de Nabela Tipo Sena de Nabela Tudo no rumo no rapoun dela Tipo Sena de Nabela Fai! 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 Fai!